Aí galerinha, começando mais um vídeo aqui galerinha, galerinha, já um vídeo a todos, umas explicações aí, por causa que eu peguei dois passarinhos ali no chão, que eu postei outro vídeo aí mostrando aí, e às vezes tem muita gente que pode pensar, não, ele tá pegando os passarinhos de novo pra poder tá fazendo vídeo pra tá dando visualização com isso, beleza? Aí eu vou fazer esse vídeo, galera, que eu filmei outro ali no Ferro de Palma da mesma espécie, e tem o ninzinho lá, né, tá o ninzinho lá e tá as bichinhas lá. A minha já, a minha saiu 10 de ontem, acho que ela tá já chegando pra comer por aí, a minha não, né, a que eu criei, né, que tava criando ela, ela deve tá chegando por aí já, galera. Aí eu vou, eu vou tá mostrando pra vocês, tô com a vasinha do comer aqui na hora que ela chegou, vou dar comer a ela, e vou lá no ninzinho da outra lá, vou mostrar pra vocês lá, beleza? E aí tem muita gente que pode falar, não, ele tá pegando, pegando, tirando os bichinhos dos pais pra poder criar em casa, pra tá ganhando visualização e ganhando seguidor, mas não é isso não, galera, eu achei no chão ali, igual fiz o vidinho, tava chovendo, acho que caiu do nin, né, tinha uns pés de agaroba que tivesse de casa, acho que ela deve ter caído do ninho, os bichinhos, e os pais não estavam alimentando, beleza? Aí é isso, galera, eu vou tá fazendo esse vidinho, daqui a pouco eu vou tá chamando ela aqui, se ela chegar aqui, às vezes eu chamo, ela vem, né, aí desde ontem que ela não apareceu, pra comer, aí na hora que ela aparecer aqui, eu vou tá indo lá no ninzinho que eu tenho ela, mostrar os outros que tem lá, e vou tá mostrando esses que eu criei, beleza? Então é isso aí, galera, o vidinho aí explicando, aí que tem muita gente que não entende, né, aí vê os vidinhos e diz, não, ele tá pegando os bichinhos pra criar, eu fiz um vidinho ali, e tem dois no ninzinho ali na palma, aí eu fiz o vidinho e a mãe dando de comer, né, a mãe dela tava dando de comer em cima dela e dando de comer a ele, aí mais pra frente aí pode ser que alguém diga, não, ele tá, deve tá pegando aí os bichinhos pra criar aí, e confundir as coisas, né, então é isso, galera, eu vou tá mostrando pra você, é um vidinho curtinho aqui também, vou tá chamando ela aqui, se ela vier, galera, se ela vier, eu vou, vou tá mostrando pra vocês aqui, beleza? Vou tá com o comezinho aqui, ó, ela vem, ela já deve tá com fome também, aí, vocês vão ver a alegria dela aí, galera, quando ela chega, quase vem quando eu sair pra fora agora, ela tá por aí, por um mato, eu sair agora, mas quando ela chega é a maior alegria, eu vou pra cima de mim, fica deliscando minha boca, querendo comer, então é isso aí, galera, acompanha o vidinho aí, e é isso aí, chega, chega pra baixo, chega, eita, galerinha, chegou, galerinha, olha, chegou agora, galerinha, ó, olha ela aqui, ó, voou, agorinha, ela volta de novo, galera, pra cima de mim, olha, papai, pera aí, galera, subiu na minha mão, agora, agora, galerinha, se ela não voar, eu vou mostrar pra vocês as outras ali, galera, ó, tá mostrando as outras ali, que é da mesma espécie, manda o povo não confundir as coisas, né, galera, ela tá espantada, tá xiando, galera, voou, galera, ó, o marroninhozinho tá aqui, galera, ó, uns filhotinhos aqui, ó, aí, vai dar pra vocês verem aí, galera, ó, aí é duas, galera, da mesma espécie, ó, pra vocês verem, a outra tá grande já, né, galera, eu vou, tá mostrando aí pra vocês, galera, e vou dar comida ali a ela, beleza, vou ver se elas vêm aqui, tô, se eu dar comida a elas, chega, papai, chega, 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 cadê o bebezinho de pai, cadê, papai, cadê o bebezinho de pai, cadê, hã? Cadê não, parceiro? Chega, conta, papai, chega, não vem não, hã? Não vem não, pai, chega, chega, papai, chega, chega, para a mão do pai, chega, não vem, papai, chega, pai, chega, chega, papai. Ô, meu Deus, ó, galera, onde tá, ó, tá doida pra comer, viu, galera, tô, tem aí, galera, não vem, não vai subir, não, não vai subir, papai, tá com fome, tá, babai, tá, hum, tá com fome, papai, sobe na mão do pai, sobe, vou ver se eu dou comer ela ali, galera, ela vai voltar pro mato de novo, como é que é o pepezinho de pai? Tá doidinha pra comer, a bichinha tá com fome, hein? Como é que é o pepezinho de pai? Não, meu Deus, tá com fome, pai, tá? Tá com fome, papai, tá? Papai, dando beijinho, papai, tá? Tá dando beijinho, tá, papai, tá dando beijinho, papai, tá dando beijinho, papai, tá dando beijinho, papai, tá dando beijinho, papai, tá? Vai passear, vai, vou, galera, mostra ali pra você onde ela tá ali, encheu o papinho, só quando der fome agora, galera, que ela vai voltar de novo, ó, cadê o bebezinho de pai? Cadê? Cadê, papai? Cadê o bebezinho de pai? Cadê? Hã? Cadê o bebezinho de pai? Cadê o bebezinho? Ô, galera, tá com papinho, agora, galera, ela vai ficar por aí, aí quando der fome, ela vem de novo, é isso aí, galera, o bebezinho aí, e vamos aí.